Olá amigos do Auro Esporte, voltamos a Barranquilha, cidade que assiste amanhã as emoções de Brasil e Colômbia, valendo pela sexta etapa das eliminatórias da Copa do Mundo. Este será o penúltimo jogo do Brasil para as eliminatórias, depois de 21 Argentina e depois só em setembro de 2024. Participamos hoje da entrevista coletiva do técnico Lorenzo, da equipe da Colômbia. Ele não especificou o time e vocês vão observar aí a pergunta que eu fiz a ele, dentro da entrevista coletiva, a respeito de como é enfrentar o Brasil, um Brasil novo, um Brasil diferente, um Brasil que ainda não está bem encaixado. Diga aí, vamos lá a entrevista. O Brasil é um grande técnico, demonstrando toda a sua capacidade com esta Copa América e com o que ele é um Brasil, um Brasil, assim que, sem dúvida que a pouco ele vai a ir dando, como eu disse, esse foi o pronunciamento do treinador da equipe da Colômbia, ele não deu o time, mas o provável time, aquilo que ele tem como base, terá Camilo Vargas no gol, Daniel Munhoz, Cuesta, Lucumim ou Nina, que chegou bem aplaudido pela torcida, e o Machado pela esquerda, Jefferson, Kevin Castanho, Matheus Uribe e James Rodrigues. Na frente, Luiz Dias e Rafael Santos Morre. Esse é o provável time da Colômbia para enfrentar o Brasil. Seleção Brasileira chega direto no Hotel Hilton, na cidade de Barranquilla, com definição do time já esclarecida para todos vocês que acompanham a Hora Esporte. E agora resta aguardar. Todos os ingressos, segundo a Federação Colombiana e também a PIPA, estão comercializados para um público de 40 mil torcedores, que vão assistir Brasil e Colômbia nesta quinta-feira, no Estádio Metropolitano, na bonita e simpática cidade de Barranquilla. Direto para a Hora Esporte, repórter do Zires Nadal, lado a lado com a seleção brasileira.